A cidade de Santa Terezinha encerrou no último sábado mais uma tradicional festa de João Pedro. Diante do sucesso de público, o prefeito da cidade, Davi Cordeiro, falou a nossa reportagem sobre o evento. É, graças a Deus, nós estamos realizando o 15º João Pedro de Santa Terezinha e está sendo um sucesso. Graças a Deus, estamos começando a festa e a gente já está vendo que está lotado. A gente agradece a participação de toda a população de Santa Terezinha, da população das cidades que são vizinhas, especialmente Catingueiras, Patos e outras cidades que aqui estão presentes. Isso faz demonstrar que o João Pedro de Santa Terezinha é um sucesso e que é melhor, que traz economia para o nosso município. No dia de hoje, a gente teve um dia de atrações em Santa Terezinha, além da parte cultural, a parte econômica, onde os comerciantes, cabeleireiros, costureiros, várias outras gações, donos de bares. Graças a Deus, a economia do nosso município melhora muito. Então foi por isso, pensando nisso, que a gente, mesmo numa situação difícil e a diversidade da seca que a gente está passando, que a gente resolveu fazer essa festa. Graças a Deus, é um sucesso. Nós não vamos esquecer da seca. Estamos trabalhando para lutar contra a seca, principalmente aos agricultores. Mas nós não poderíamos deixar de fazer essa festa tradicional do nosso município, onde traz a alegria, traz a cultura e, principalmente, a economia para Santa Terezinha. O sucesso dessa festa é a gente sempre procurar fazer com que as pessoas que passam a seca se sintam seguras. A gente, só para se ter uma ideia, hoje a gente está com 60 homens fazendo segurança da Polícia Militar, além de mais 20 de segurança particular. Então, se a gente dá segurança, o pessoal se sente seguro, vai se divertir, vai brincar. Então, por isso, o pessoal já acredita na festa de Santa Terezinha e cada vez melhor, porque a gente prepara com todo carinho para dar alegria ao povo que vem participar.